Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de favoritos do mês Fazia tanto tempo que eu não fazia vídeo de favoritos pra vocês Que eu falei, não, agora que eu tenho um favorito aqui, outro ali, outro ali Eu vou gravar esse vídeo Muitas coisas, são apenas 5 itens E gente, vou falar pra você, não sei se eu tô ficando exigente ou não Mas ultimamente tá meio difícil de achar umas coisas do meu favorito Então se vocês quiserem conferir quais são os favoritos, tá beleza Não assiste no vídeo e vem comigo A primeira coisa, gente, é esta escova Pois é, essa escovinha aqui, ó A escovinha de limpar o rosto, de lavar o rosto Fala bem suavemente, sabe? Ah, é muito, muito gostosa Então você passa no rosto, ela vai fazendo uma massagem no rosto, é muito gostosa Se eu quero uma limpeza ainda mais profunda, quando eu vou fazer meu peeling, por exemplo Aí também eu uso ela Eu passo o creminho nela aqui, o esfoliante E vou fazendo Isso daqui potencializou muito o peeling que eu estou fazendo, gente Muito, 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 muito mesmo Por isso que ela está no meu favoritos do mês Outra coisa que está no meu favoritos do mês, gente Que eu gostei muito daquelas comprinhas foi esse bronzer aqui da Bella Femme Esse daqui, ele é a cor 04 É um bronzer muito, muito bonito E eu confesso pra vocês que agora eu estou a louca do bronzer Porque antes eu não gostava muito de bronzer Mas agora eu estou gostando Então agora eu sempre passo um bronzer assim Pra ficar, né, a gente está no inverno, né Mas pra ficar com aquela carinha assim um pouquinho mais de verão A gente vai e taca o bronzer na cara, né Eu sempre uso ele, toda vez que eu faço maquiagem eu estou usando ele A hora que eu vi eu já peguei, já passei Outra coisa que eu estou, que eu gostei muito naquelas comprinhas Foi essa paleta aqui, The Nude Shadows da Louis Anse E gente Se não derrubasse alguma coisa no vídeo, eu não sou eu, né Muito lindas que eu já mostrei pra vocês Mas, gente, por que que ela é minha favorita? Porque, gente, a pigmentação dessas cores Gente, eu usei quase todas as cores E a pigmentação delas eu fiquei Tipo, uau Agora ela não sai da minha necessária mais Pigmenta e ela dura muito na pálpebra Muito mesmo Outra coisa que são meus favoritos do mês Eu poderia deixar de falar do rímel da Playboy Custou apenas 2 ou 3 reais Acho que foi 3 reais Esse aplicador aqui, que é um ouricinho Esse aqui, ó Dentro, ó Mas eu gosto de passar ele no resmin com outro pincel e espalhar O que eu mais gostei desse daqui Pasme Ele é muito fácil de tirar na hora do banho Fiquei horas com ele Ele não saiu, ele não borra Só que a hora que eu vou tirar ele Ele sai uma película dos cílios Então, meu, eu gostei muito disso Porque é muito fácil de tirar ele, sabe Ele sai inteiro Ele não deixa preto aqui embaixo Assim, não Porque ele sai inteirinho É muito fácil de tirar Eu adorei isso daqui Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Que me surpreendeu Porque eu confesso Acabado de ganhar Este estojinho Aqui Sabe aquele estojo da Cacau Show? Vamos ver os pincéis? Então, são esses pincéis aqui Eu tive uma emergência Onde eu saí com a minha necessária inteira E esqueci de todos os pincéis Estava em casa E eu precisava muito Fazer uma maquiagem Tinha tudo Menos os pincéis Aí eu falei Ah, eu vou ter que usar Gente, que dói no coração Porque eu não sei se vocês têm dessa também Porque eu sou muito assim Eu gosto de Das coisinhas bonitinhas Fofinhas Pra deixar de enfeite Pra não usar Só que eu pensei Não, eu vou ter que usar Porque sair com a cara Do jeito que eu tava Não dava certo E passar a maquiagem com o dedo também Gente do céu, né? Aí eu decidi usar esses pincéis aqui Olha São Que vem no kit E vem esses Cinco pincéisinhos aqui Me surpreendi Confesso que eu tenho dó de usar Estou com meus favoritos Porque além dele ser bonitinho Eu ainda me surpreendi com a qualidade Porque é uma qualidade muito boa E eu ganhei da Cacau Show Este perfume Gente, é um perfume mesmo O cheiro disso aqui, ó Ai, é maravilhoso É maravilhoso Vocês já sentiram? O Love Shock Ó, esse aqui, ó Passa um pouquinho só nele Que você já sente Assim, no ambiente Minhas gatas Esse foi o favorito do mês Foram bem pouquinhas coisas Espero muito que vocês tenham gostado Aqui é aquela velha história Se gostou Clica em gostei Pra Thaís aqui, ó Ficar feliz E se inscreva aqui no canal Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho